que esse mundo na verdade parece um mundo né tudo bonitinho tá tudo certinho mas irmãos esse mundo ainda é dominado né por uma elite uma elite por país uma elite local uma elite regional e a elite mundial e todas essas elites irmãos são influenciadas são influenciados diretamente pelos principados e potestades do ar porque porque o governo humano já foi já surgiu por um princípio de ficarem independente de deus que o homem declara a independência de deus dizendo que nós não precisamos ter temor de deus de que o homem consegue se virar sozinho consegue obter o seu próprio sustento pode obter né a sua própria segurança e também o seu próprio entretenimento para o prazer do homem e assim surgiram né os governos humanos começando por Nimrod que fez a primeira cidade Babel e assim se estendeu por toda a terra então o princípio do governo humano irmãos é um governo por isso que muitos estados se declaram laico então é um é um é um afastamento de deus né embora no meio desse tempo houve todas as nações principalmente as ocidentais tiveram muita influência da lei que deus deu para o povo de israel e essa lei serviu de base também para muitos né direitos de muitos países ocidentais mas hoje eles estão os governos humanos sob influência dos principados e potestades estão procurando remover essa influência de deus a influência da lei de deus a tendência irmãos cada vez mais é varrer da humanidade qualquer né pensamento com relação a deus com relação a moralidade a ética né ainda da regida regida pelas leis de deus para que o homem viva sem deus sem lei para o homem da iniquidade surgir por isso irmãos inconscientemente nós estamos vivendo numa sociedade em que a elite faz definem a ordem sociais políticas né econômicas e criam regras né para nós para nossa melhor convivência social isso é bom não tô não tô falando contra isso mas podem ter certeza irmãos que a direção que isso vai é e cada vez mais se afastar de deus cada vez mais se afastar da palavra de deus da bíblia de deus da bíblia e da da né da das leis de deus e irmãos pouco a pouco as nossas outras gerações vão sofrendo essa influência vão tirando o conceito da lei de deus da cabeça deles e também né da da do conceito de deus propriamente dito vai chegar o momento irmãos que vai surgir o anticristo que ele é contra tudo que se chama deus e tudo que se relaciona né qualquer objeto que se relaciona a deus irmãos é é isso que está acontecendo nós na verdade adultos nem sabemos o que está acontecendo com as nossas crianças na educação na escola na na mídia eles elas estão sendo influenciadas já né por meio dessa dessa nova ordem que vão que vai se instalando sutilmente entre nós como aquela rã que é colocada numa panela com água fria e você a rã está confortavelmente na água fria só que vai esquentando a água lentamente e quando chegar o momento de perceber que a água já está fervento já será tarde para sair da panela por isso irmãos não vamos ficar limitados né por esse mundo pela ordem desse mundo eu não estou pregando aqui desordem não estou pregando para nós irmos contra as regras sociais não estou pregando isso por favor não me entendo mal mas se nós queremos pregar o evangelho se nós queremos salvar as multidões que estão aflitas exaustas que estão como a ovelhas que não tem pastor irmãos nós temos que seguir sermos sensíveis a voz de deus para resgatar as pessoas não é então não podemos nos limitar pelas regras não podemos limitar né pelas restrições que os homens impõem mas antes irmãos cabe salvar vidas em primeiro lugar por exemplo se tem uma regra numa lagoa com a placa grande expressamente proibido nadar nesse nessa lagoa e de repente alguém cai nessa nessas águas e está se afogando pedindo ajuda pedindo socorro você vai dizer eu não posso entrar na água porque está nessa placa expressamente proibido nadar não vou poder entrar e salvar essa pessoa irmão muitas pessoas nas ruas estão gritando por socorro estão aí ao seu lado aparentemente bem vestidos mas estão pedindo socorro irmãos nós não podemos endurecer nosso coração vamos quebrar as regras nesse sentido não é vamos pregar o evangelho irmão jesus era um justo ele é ungido de deus ele é o messias ele é o filho de deus mas veio aqui na terra como um filho do homem para cumprir a missão de deus e os principais sacerdotes e escribas a liderança do povo judeu não que jesus estivesse fazendo qualquer coisa contrária a lei de deus ou qualquer coisa que vá contra o que as profecias do antigo testamento falaram não ele veio pregar o evangelho aos pobres ele veio realmente trazer justiça ao povo mas isso tudo estava contra os interesses de quem estava no poder dentre o povo judeu esses que estavam no poder é aí irmãos que eu comecei a falar sobre a palavra establishment essa palavra establishment em inglês significa né a elite que está no poder e essa elite é que determina a ordem social das coisas ordem econômica e ordem política pelo menos essa liderança essa elite determinava sobre o povo de israel embora o povo de israel esteja debaixo da política do império romano então essa elite dos judeus estavam no poder e e desfrutavam desfrutava do das benesses né do poder e eles se enriqueceram o senhor falou que vocês tornaram a casa de deus em um covil de salteadores então eles estavam roubando estavam ganhando dinheiro ilicitamente e segurando-se no poder e é esse establishment é esse poder né essas pessoas que estavam no poder não queriam largar perder os seus privilégios é que mataram jesus jesus ameaçava o poder do establishment o poder de quem está no poder quem está desfrutando dos privilégios do poder enriquecimento ilícito do poder irmãos eles mataram jesus e e Legenda por Sônia Ruberti